Olá povo de Deus, meu nome é Maicon Douglas, pra quem não me conhece, pra quem me conhece, meu nome é Maicon Douglas Tô aqui em Lisboa, mas tô vendo aqui as eleições de tal Bolsonaro E outro aí concorrente dele, que não quero nem falar o nome dessa pessoa Mas eu quero falar que o Bolsonaro é um cara que tem vergonha na cara Igual uns corruptos aí que sujou o nome Tem nome nem na praça, como tá tudo imundo, tudo fez facotua, roubou o Brasil inteiro E se o Brasil voltar, eu só falo, vai piorar mais as coisas, porque já tá caro no Brasil Então um arroz de 5kg, imagina se for um corrupto e roubar mais dinheiro ainda Encher o bolso O Bolsonaro, por mim, eu sou do Goiás, meu pai é lavrador Ele tem uma chácara, ele é lavrador rural E eu acho que minha família, mais da metade, vai voltar no Bolsonaro Meu voto, se eu for voltar, vai ser no Bolsonaro Porque ele tem um homem de caráter, tô aqui no meu serviço Tomando um Red Bull aqui E falo que Brasil só vai pra frente Se todo brasileiro, sei que meu voto não vale muito Mas se todo brasileiro voltar no Bolsonaro Vai fazer uma grande diferença para a nossa nação Mas se todo brasileiro, sei que meu voto não vale muito